Enquanto os moradores do bairro se revoltam com as palavras de Ficri e querem expulsar Denis do bairro, os acontecimentos ficam fora de controle. Mirat defende Denis contra a vizinhança. Diar não poderia ter previsto que as coisas chegariam a este ponto. Embora sinta pena dos mares, permanece calado pela sua própria paz e segurança e, por outro lado, teme que Mirat descubra que ele tem uma parte nesta discórdia. Embora se Mil esteja muito perturbada com o que aconteceu, Ficri ainda mantém o que disse, apesar de todos os acontecimentos que causou. Usando a situação em que Rúlia Denis se encontra como desculpa, tenta tirar-lhe esse. Com medo de perder a Leã, Sebenem conta uma mentira que não plene-o. Denis toma e implementa uma decisão que irá perturbar Mirat pela segurança dos seus filhos e não por ela própria. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denis, que decide dar a Luz o filho. Sebenem, que fica a saber da gravidez de Denis através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denis, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem Diar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S, Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria. Denis, que se desentendeu com Rúlia, passa por um choque que nunca esperou. Antes que ela possa recuperar do choque, os rumores de Fikri, que a vê como uma rival desde o primeiro dia, vêm ao de cima e levam a consequências inesperadas depois de Mirat a rejeitar e avisar. Denis ficou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quer que esta questão permaneça entre a família e Mirat até tomar uma decisão. Rúlia, que recebeu a notícia de S, teme que Elian regressa a Denis se descobrir isto. O mesmo medo envolve-se Ebenem, que apanha a Elian a olhar para as fotografias dos filhos. Quando Diar percebe que Mirat e Denis lhe estão a esconder algo, tem medo que algo possa acontecer entre eles e dá boatos a Fikri. Fikri, que tem ciúmes de Mirat, fala profundamente sobre Denis. A tentativa de Elian de obter notícias da família que deixou para trás é habilmente impedida por Rúlia. Enquanto S corre o risco de ser suspenso da escola por ter atacado Mies, que brincava com ela, o choque que S provoca leva Denis a tomar uma decisão na qual nunca tinha pensado. O regresso de Denis a casa é uma surpresa fria para Diar. À medida que aumenta a rebeldia e a raiva de S em relação à situação em que se encontram, a tensão entre as mulheres da casa aumenta gradualmente. Ao mesmo tempo que fica abalado com a notícia da polícia marítima, percebe que nem se pode dar ao luxo de ficar deprimido com o que aconteceu ao pai e começa a procurar emprego. O diálogo amigável que se desenvolve entre Denis e Mirat, isto perturba e mobiliza Diar, que tem medo de ser deixada na rua se se desenvolver um caso amoroso entre eles, assim como Fikri, que enterrou no seu coração o seu primeiro amor não correspondido por Mirat. Por outro lado, embora Rúlia começasse a gostar da situação difícil de Denis, ficou perturbada pelo facto de haver alguém a cuidar deles. Uma surpresa maior aguarda Denis, que está tão envolvido na luta pela sobrevivência que nem consegue ver a hostilidade secreta das mulheres que o rodeiam. Vivendo numa aldeia de sonho com o seu amado marido, dois filhos e o seu pai idoso, a vida perfeita de Denis é destruída quando o seu marido desaparece subitamente. Embora temesse pela vida do marido, perdeu tudo o que tinha em três dias. O que Denis não sabe é que o marido os abandonou para começar uma nova vida com uma jovem e o arquiteto desta relação proibida é a sua melhor amiga, Rúlia. Espera outra grande surpresa na casa que mal encontrou e alugou. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denis, que decide dar a luz o filho. Sebenem, que fica a saber da gravidez de Denis através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denis, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem de ar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S, Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria. Denis, que se desentendeu com Rúlia, passa por um choque que nunca esperou. Antes que ela possa recuperar do choque, os rumores de Fikri, que a vê como uma rival desde o primeiro dia, vêm ao de cima e levam a consequências inesperadas depois de Mirat a rejeitar e avisar. Denis ficou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quer que esta questão permaneça entre a família e Mirat até tomar uma decisão. Rúlia, que recebeu a notícia de S, teme que a Leã regressa a Denis se descobrir isto. O mesmo medo envolve Sebenem, que apanha a Leã a olhar para as fotografias dos filhos. Quando o diário percebe que Mirat e Denis lhe estão a esconder algo, tem medo que algo possa acontecer entre eles e dá boatos a Fikri. Fikri, que tem ciúmes de Mirat, fala profundamente sobre Denis. A tentativa de Leã de obter notícias da família, que deixou para trás é habilmente impedida por Rúlia. Enquanto S corre o risco de ser suspenso da escola por ter atacado Mis, que brincava com ela, o choque que S provoca leva Denis a tomar uma decisão na qual nunca tinha pensado. O regresso de Denis a casa é uma surpresa fria para Diar. À medida que aumenta a rebeldia e a raiva de S em relação à situação em que se encontram, a tensão entre as mulheres da casa aumenta gradualmente. Ao mesmo tempo que fica abalado com a notícia da polícia marítima, percebe que nem se pode dar ao luxo de ficar deprimido com o que aconteceu ao pai e começa a procurar emprego. O diálogo amigável que se desenvolve entre Denis e Mirat, isto perturba e mobiliza Diar, que tem medo de ser deixada na rua se se desenvolver um caso amoroso entre eles, assim como Ficri, que enterrou no seu coração o seu primeiro amor não correspondido por Mirat. Por outro lado, embora Rúlia começasse a gostar da situação difícil de Denis, ficou perturbada pelo facto de haver alguém a cuidar deles. Uma surpresa maior aguarda Denis, que está tão envolvido na luta pela sobrevivência que nem consegue ver a hostilidade secreta das mulheres que o rodeiam. Vivendo numa aldeia de sonho com o seu amado marido, dois filhos e o seu pai idoso, a vida perfeita de Denis é destruída quando o seu marido desaparece subitamente. Embora temesse pela vida do marido, perdeu tudo o que tinha em três dias. O que Denis não sabe é que o marido os abandonou para começar uma nova vida com uma jovem e o arquiteto desta relação proibida é a sua melhor amiga, Rúlia. Espera outra grande surpresa na casa que mal encontrou e alugou. Mirat e o pai dão o maior apoio a Denis, que decide dar a luz o filho. Sebenem, que fica a saber da gravidez de Denis através de Rúlia, entra em pânico. As publicações de Mirat e Denis, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem de ar suspeitar que o amor se está a formar entre eles. Enquanto se inicia um diálogo conflituoso entre Mustafa e S, Mirat mostra claramente a sua desconfiança em relação a Rúlia. Rúlia procura formas de se aproximar de Mirat, que achou atraente desde o primeiro dia e de quebrar os seus preconceitos sobre si própria. Denis, que se desentendeu com Rúlia, passa por um choque que nunca esperou. Antes que ela possa recuperar do choque, os rumores de Ficri, que a vê como uma rival desde o primeiro dia, vêm ao de cima e levam a consequências inesperadas depois de Mirat a rejeitar e avisar. Denis ficou de cabeça para baixo com a notícia da gravidez. Quer que esta questão permaneça entre a família e Mirat até tomar uma decisão. Rúlia, que recebeu a notícia de S, teme que a Leã regressa a Denis se descobrir isto. O mesmo medo envolve-se a Beném, que apanha a Leã a olhar para as fotografias dos filhos. Quando o diário percebe que Mirat e Denis lhe estão a esconder algo, tem medo que algo possa acontecer entre eles e dá boatos a Ficri. Ficri, que tem ciúmes de Mirat, fala profundamente sobre Denis. A tentativa de Leã de obter notícias da família que deixou para trás é habilmente impedida por...